Fala galera do ExplicaE, sejam muito bem-vindos a mais um SXP Resolve. Eu sou o professor Tiago, SXP Resolve de Geografia na área, dessa vez com uma questão do Enem no ano de 2011 em sua segunda aplicação. Vamos lá galera, vejam só. A Mata Atlântica perdeu 31.195 hectares. De sua cobertura vegetal. Segundo o levantamento, os dados apontam uma redução de 55% na taxa média anual de desmatamento, comparado com o período anterior. O triênio 2005 a 2008. Essa diminuição pode ser explicada pelo avanço da legislação e também pelo trabalho dos órgãos de fiscalização. Beleza, então a gente está observando aqui uma redução de 55%, porém a gente tem que focar que não é atual, a gente está pegando aqui índices dos anos de 2005 a 2008. Dada a sua gama de extensão, é difícil e caro fiscalizar o bioma em questão. No entanto, uma forma de vigilância eficiente e que vem sendo utilizada no Brasil para esse fim é, gente, o bioma amazônico realmente é gigantesco, o maior bioma do nosso país. E o que a gente vai estar percebendo é que é muito difícil fiscalizar ele. Porém, aqui no Brasil, algo que deu certo, entre 2005 e 2008, foi utilizar o quê? Para poder reduzir esse desmatamento, para fiscalizar ele. Alternativa A, a constituição de reservas indígenas, já que as terras passam a ser prioridade dos índios. Gente, demarcar uma terra indígena é muito importante para garantir a soberania dos nossos povos tradicionais, mas isso não vai impedir a atuação de madeireiros, de grileiros, de pessoas que estão destinadas, infelizmente, a causar impactos ambientais. Muitos deles, eles não estão nem aí se a terra é indígena ou não. Eles acabam invadindo a região. Infelizmente, a gente também já corta aqui essa alternativa A. B, o aperfeiçoamento profissional dos fiscais, já que a modernização da sua atuação diminui o desmatamento. Não. Os fiscais, eles podem ser aperfeiçoados o quanto for. Será que eu vou ter fiscal para colocá-los em toda essa vastidão, que é a Amazônia? Vejam que aqui a gente já observou pela questão que é um bioma gigantesco. É um bioma de grande extensão. Olha isso aqui. Então, eu teria que precisar aqui de vários, milhares de fiscais para poder atuar e cobrir toda a área. Então, a gente também já elimina a alternativa B. Tem que ser algo muito tecnológico. Não preciso só qualificar os profissionais. C, a implantação de reservas de preservação, que tornam as áreas intocáveis e, assim, isentas de degradação. Não, gente. Olha, realmente, quando a gente implementa uma reserva de preservação, é proibido desmatar. É proibido realizar ali garimpo, extração de recursos naturais. É proibido utilizar ali os recursos hídricos, os rios. Mas você dizer que aquela área de proteção ambiental, isso não vai impedir que pessoas atuem de maneira ilegal. É claro que se forem pegas atuando, elas vão ser multadas, podem ser presas. Mas isso não vai impedir. Olha, a letra C, a alternativa C, está dizendo que as áreas se tornam intocáveis. A gente tem áreas de proteção ambiental no Brasil que elas continuam intocáveis. Então, as pessoas continuam, infelizmente, devastando. Não é porque ela é de proteção ambiental que ela se tornou intocável. Tá bom? D, a formação de reservas de conservação, cujos proprietários extrativistas impedem o desmatamento. A formação dessas reservas de conservação ou áreas de proteção ambiental, como eu já disse pra vocês, não vai estar impedindo a atuação dessas pessoas que querem enriquecer, que querem extrair da natureza recursos naturais. Uma coisa é você delimitar uma área como proteção ambiental e outra coisa é aquela área não ser ocupada pra utilização, pra fins lucrativos. Aí essas pessoas, muitas vezes, acabam nem impedindo esse desmatamento, como a alternativa D está afirmando. A alternativa correta que sobrou, jure, professor, é claro que sim. A alternativa é, mas por quê? O uso de equipamentos de sensoriamento remoto por meio de imagens de satélite. Gente, o sensoriamento remoto são técnicas cartográficas na geografia pra fotografar uma propriedade, pra usar imagens de satélite. O sensoriamento remoto é o uso de imagens. Então, com o uso de satélites, a gente consegue detectar pontos de queimada através da fumaça. A gente consegue identificar clareiras na floresta amazônica, aquelas faixas ali onde a gente observa a falta de árvores. Então, o uso de imagens de satélite vão contribuir pra que a gente possa fiscalizar essa área tão gigantesca que é a floresta amazônica. Beleza? Bom, eu espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue conosco aqui no SXP Resolve e até o nosso próximo encontro. SXP Resolve